a escala de si bemol é o melhor lugar para ficar acho que aqui talvez vamos lá descobrir tá filmando super top play acho que aqui ó a sua mão esquerda está melhor que na semana passada ainda bem redondinha bravo a filação melhorou demais a filação melhorou demais e aí e aí e aí e aí Bravo, só o arpejo tá, Wesley? Daí você verifica se funciona melhor pra você O desenho final do arpejo 2, 4 ou 3, 4 Vai depender da mão, tá? Dos dois jeitos tá certo Daí você vê qual de girado funciona melhor O shape final, né? Se 3, 4 ou 2, 4 Vê o que é melhor pra sua mão, tá? De repente você acha um desses dois jeitos aí Ele vai direto na nota que tem que chegar Mas parabéns, foi muito bem, tá? Esse cara é um trabalho contínuo, né? Tem que fazer sempre Pode estudar uma outra tonalidade essa semana, né? Pode fazer esse maior E é isso E dá essa verificada no arpejo Qual de girado funciona melhor pra você Vamos ver os outros vídeos Vamos seguir agora Com o estudo de legato do Duncan Você podia, Wenzel, chegar realmente até a ponta aí, tá? Podia chegar realmente até a ponta Chegar na extrema ponta, tá? Mas valeu, vamos lá Pra você acostumar com o arco mais amplo Bom E todo o arco mesmo Arco amplo Bravo, bravo, bravo Pra próxima semana Esse estudo Eu vou querer que você me mande ele inteiro Só que agora Eu já vi que você está trabalhando bem Na ponta, talão Todo o arco, né? Na ponta eu quero que realmente Você chegue na extrema ponta Mas eu sei que você vai chegar Sem problema nenhum Então pra próxima semana Eu quero que você mande pra mim ele De uma forma livre Mas tocando como se fosse um capricho Tá? Faz música nele, né? Sei lá Faz uma interpretação Enfim Inventa alguma coisa sua Eu não vou nem tocar Pra você não roubar Não roubar No bom sentido Referência Eu quero que você crie a sua música Tá? Tem parte como se fosse um capricho Pra violino solo Tá? Então faz música com isso Agora a região de arco Já está mais livre Você vai usar a região Em prol da musicalidade Tá bom? A parte técnica está rolando A única observação Tá? Se você toca Verifica se você está chegando Na extrema ponta Se estiver chegando Sem problema nenhum Tranquilo Se não estiver Pratica um dia Pra chegar na extrema ponta E quando você usar todo o arco Use realmente todo o arco Que saia do extremo talão E chegue até a extrema ponta Tá? Então não tem mais arco Tá? E aqui até não tem mais clina Tá? Tá? Trabalha bem amplo No mesmo arco Mas beleza Vamos ver o próximo vídeo Então Só pra não ficar confuso Próxima aula Tocar isso daí Fazendo música Com interpretação Capricho pra violino solo Tá bom? Vamos seguir Deixa eu pegar outro vídeo Segui aqui Eu vi que você mandou ele O estudo inteiro Também pra mim Então vamos lá Vamos ver se está Só de forma técnica Ou se já está Com interpretação Vamos ver Tecnicamente está bem legal Vamos ver se está E aí Vamos ver se está E aí E aí E aí E aí E aí Música Bravo, bravo, MZ Tá, técnico, ok, passou Perfeito Agora eu quero ver o que você sente musicalmente desse estudo Então fica valendo aquilo lá Para a próxima semana tocar como se fosse um capricho Com interpretação Conduza os fraseados Fica mais livre na agógica Mais livre na dinâmica Mais livre no uso da região de água Para fazer música, beleza? É isso aí Não vai te dar trabalho não Me mostra o que você sente musicalmente disso aí É importante a gente fazer esse exercício De tocar os estudos como se fosse repertório Que na verdade tudo é repertório, né? E tem gente que faz o contrário Toca repertório como se fosse um exercício de técnica Você não vê música ali Na verdade não Você tem que tocar um exercício de técnica com música, né? Então é isso que a gente vai trabalhar Mais bravo Parte técnica Dez Certinho, tá? Agora eu quero que você toque Se expressando musicalmente Não me seguindo nada Me conta o que o Enesley faria de música Nesse estudo Beleza? E assim Não importa da forma que você me manda Já é automático Você já vai ter passado Para a etapa seguinte Só que eu quero ver O que você extrai de musicalidade disso daí Beleza, Enesley? Vamos ver o próximo vídeo Vamos lá para a giga da partida 3 E assim E assim Bravo, Enes Deixa eu pausar aqui Para a gente falar algumas coisinhas A velocidade está chegando No tempo de concerto, né? Beleza Cuidado com a pronúncia das notas, tá? Algumas notas estão ficando confusas Porque está faltando horizontalidade E ao mesmo tempo Daí fica batido E o arco fica Aqui está ficando Esse ruído Você tem que usar um pouquinho mais de arco Para ter horizontalidade Com a mesma força Se eu uso mais arco Se eu não uso arco Dei o arco apita Percebeu? Percebeu, então? Tá? Tem que ter Percebeu? Tá? Então, quando você sente que sai essa cacofonia É que você está com muita energia Num pequeno espaço Então você divide essa energia Com um espaço maior E aqui a energia é a pressão do arco E o espaço É a quantidade de arco Tá? Então você Continua com essa mesma energia Essa mesma pressão Só que numa região maior Então essa pressão Que é totalmente Mortal Vamos pensar assim Com essa região de arco Aquilo é totalmente inofensivo Né? É igual remédio Se você tomar um Sei lá Trinta gotas De um Remédio Para dor de cabeça Sei lá Novalgina, por exemplo Não vai te fazer nada Agora pega Consegue uma garrafa de dois litros E se bebe Eu acho que vai fazer muito mal Se não te matar Né? É a mesma coisa que a energia Então Agora se eu uso essa energia Com um pouco arco Não Tá? Então Um pouquinho mais de arco Tá? Não lembro Deixa eu Deixa eu ver E ainda vou lembrando Percebeu? Ó Ó Aqui também é a mesma coisa Vai apitar Então usa um pouquinho mais de arco Tá? Vai funcionar muito melhor Então Qual que é o trabalho Que você vai fazer Essa semana? Você vai identificar Os trechos Que a articulação Tá trazendo Essa cacofonia E aí Você vai empregar Um pouquinho mais De uso de arco Nessa região Tá? Que vai melhorar A sua pronúncia das notas Vai ficar mais audível Vai dar pra ouvir melhor A dicção de todas as notas Bravo Tá claro Onde tá as vozes As perguntas e respostas Isso é muito bom Só que você tá com muita energia Pra pouco arco Essa e muita energia Eu gosto Eu gosto disso Só que você tem que usar Um pouquinho mais de arco Bravo Bravo Tá? Ó Então o problema Não é muita energia O problema é pouco arco É muita energia E pouco espaço Tá? Você tá trancando Um leão Numa sacada De janela De varanda De apartamento Cara Vai ser um perigo Deixar ele ali Ele vai quebrar tudo Ele vai pular pra baixo Só que um leão No meio de uma selva É lindo Né? Você vendo de longe Sabe? Então é isso Essa energia é uma coisa Muito boa Mas você vai ter que dar Mais espaço pra ela Tá? Então É... Usa um pouquinho mais de arco Nessas regiões Esse é o passo 1 Que a gente vai trabalhar No mais essa semana Tá quase pronto Cara Você não tem ideia O quão perto tá Do resultado final Tá? Então É... Então Identificar Passo 1 Deixa eu até ampliar Minha imagem aqui na tela Vamos lá Passo 1 É identificar As regiões que tá preso O som É... Tá com muita pressão Tá saindo isso aqui Ó Não tem problema nenhum Com essa força O problema tem Com a quantidade de arco Então Ó Se você vai liberando Mais arco Esse som vai limpando Ó Então aqui Vai ficando tudo limpo Né? Agora Percebeu? Agora aqui Tá? E aí vai Então Usar mais arco Passo 1 Você vai fazer isso daí O Enesley Vamos pensar em estudar Seis dias da semana Tá? De segunda a sábado Por 3 dias Você vai identificar Isso aí Quarto, quinto E sexto dia Vamos começar A botar o metrônomo Então agora A gente vai começar A botar o metrônomo Porque a gente vai Botar em uma forma Tá? Essa gíria A gente vai botar Dentro de uma forma Ela Né? Uma forma métrica Então Você já sacou as ideias De pergunta e resposta Onde estão as vozes Então vamos começar A botar o metrônomo Bota o metrônomo Em uma velocidade Que é confortável Pode aumentar Gradativamente Porque eu quero Regularidade Então essa semana é isso Limpar essa cacofonia Botar o metrônomo Depois que a gente Botar o metrônomo A gente vai tirar ele de vez E daí eu quero você Mais livre também Na condução das frases Mas antes De andar fora da linha Você vai andar Extremamente dentro da linha Muito certinho Pra quando você Sair fora da linha Você saber O quão fora você saiu E por que você saiu E como funciona aquilo Tá? Então tem momentos Então agora a gente vai colocar Dentro do metrônomo Pra deixar 100% quadradinho Pra depois a gente Não tocar nada quadrado Tá? Eu não quero que você toque Quadrado não Uma peça pra violino solo Eu quero que você toque Com liberdade Mas entendendo o estilo Tá? Entendendo como funciona a métrica E com as notas Bem pronunciadas Entre a adicção das notas Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum vídeo Se eu tiver Já volto pra me despedir De você aqui Não Realmente não tem vídeo Deixa eu Centralizar aqui Não tem mais vídeo Cara Parabéns É isso aí Acho que esse é o trabalho Que a gente faz essa semana A gente vai construindo as coisas Construindo as etapas E Parabéns Segue em frente Qualquer dúvida Você me grita E aguarde seu vídeo Semana que vem Sábado Sábado tem mais correção Valeu Fica com Deus Tchau Tchau Tchau